Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus Se o tentador vier com a dor, chama Jesus Se a tentação bater na porta do teu coração Tentando você, busque o poder do sangue da cruz E chama Jesus Chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora Então chama Jesus Chama Jesus, como tocha de fogo Jesus está vindo O inimigo sai logo correndo Abra seus lábios e chama Jesus Chama Jesus em sua vida Amém meu irmão, bom dia com Jesus Deus abençoe você e sua família Só Deus nestes momentos difíceis Que nós estamos passando Eu quero dizer pra você, bem objetivo, nessa manhã Que talvez estou falando com a classe de pessoas que não é crente Eu quero dizer pra você, meu irmão Que Deus não quer que ninguém morra Deus não quer que ninguém fique enfermo Bom, estou falando com a classe de irmãos que são crente também E Deus, irmãos, não quer que ninguém fique enfermo Ó, nós entendemos que já estamos um tempo na fé Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Bom, e pra você que não é crente Você deve estar pra fazer essa pergunta Por que Deus está permitindo essa enfermidade? Por que Deus permite as pessoas morrerem? Por que Deus, até quando Deus vai permitir isso? Bom, meu irmão Eu quero que você entenda Que nosso Deus não nos colocou aqui na terra Simplesmente para nós vivermos uma vida humana, natural De nascer, crescer, casar, comprar, possuir Não Deus nos colocou aqui na terra Para nós sermos representantes do céu Reconhecer a grandeza do nosso Deus E fazermos uma escolha De servir ele ou rejeitá-lo Bom, Deus não quer que ninguém fique doente Então você tem que chamar Jesus em cena Chama ele em cena com fé Irmãos que são crentes, cristãos E irmãos que não são crente Deus está permitindo tudo isso Para nós voltarmos a nossos olharem para Deus E saber que só Deus é Deus E nós precisamos render nossas vidas a Deus Ah, mas você está dizendo Pode dizer assim Ah, mas tem pessoas que são crentes também Que estão morrendo Eles não renderam sua vida a Deus? Sim, renderam Mas todos cristãos também precisam fazer Fazer inventar em sua vida Precisa se preparar para encontrar com o Senhor E Deus permite essas lutas e provas E Hebreus diz isso Deus permite É para o nosso aperfeiçoamento Para nós olharmos, corrigirmos, consertarmos Tirar o nosso eu, o nosso egoísmo O nosso homem de fora Tudo isso vem para nos quebrantar O Brasil, o mundo está se quebrantando É lógico, vai ter muita gente Que não vai olhar para Deus neste momento Vai ignorar, vai odiar a Deus Muito mais ainda E eles vão morrer E vão para o trono branco Vão para o julgamento eterno E na sua sentença ainda Vão odiar a Deus Irão para o inferno odiando a Deus Eles não têm amor pela palavra Mas eu quero falar nessa manhã Os corações quebrantados Os corações de carne Não os corações de pedra Que possam olhar para Deus Agora, Deus pode livrar você dessa doença Ou curar você dessa doença O seu irmão, o seu pai Lógico que pode Eu quero ler algo para você Da mensagem levantando Tirando Deus da história Permita-me dizer hoje Irmão e irmã Neste dia presente Quando as crises Quando o câncer está comendo o mundo Quando esse Covid-19 Está devastando o mundo É enfermidade de todas as classes O mesmo Deus histórico Que limpou o leproso Que curou ao enfermo Que levantou ao morto É o mesmo Deus hoje Essa enfermidade não é mais Poderosa do que o câncer Perante Deus não existe Uma enfermidade grande ou pequena Perante Deus Até o morto tem que ressuscitar O câncer cai por terra O diabetes é curado Você está entendendo, meu irmão? Nosso Deus é um Deus poderoso Para nós Nós ficamos todos alvoroçados Dizendo assim Bom, agora nós estamos perdidos Mas para Deus não tem isso, meu irmão Por isso nós temos que chamar Jesus O profeta vai dizer assim Ele está esperando Ansiosamente Ansiosamente Olha aqui Deus fica ansioso Para que ele fica ansioso? Por que Deus está ansioso Neste momento Em que ele permitiu Que essa enfermidade Esteja devastando a terra O ser humano está tudo calmo Os crentes estavam tudo calmo Tudo com sua vida rotineira Costumeira O mundo está aí comprando Vendendo Dando casamento Pecando Mas Deus permite O diabo usar essas ferramentas Permite Para que? Ele está esperando Esperando Ansiosamente Para que o seu povo O chame A cena em ação Chame Jesus Faz como segue Martimeu Jesus Tenha misericórdia de mim Jesus Tenha misericórdia de mim Pessoas vão Ao hospital Joelho Não tem mais vergonha Clama Fazem oração É isso mesmo O caminho É isso mesmo É clamar E se humilhar Se o meu povo Chamado pelo meu nome Orar Clamar A Bíblia diz Que eu ouvirei Que eu responderei Basta nós Se humilharmos Consertarmos Nossas vidas Chorar ao pé da cruz Chamar Jesus em cena Irmão Que é cristão Irmão Que você não é crente Faça a sua decisão hoje Rende sua vida a Deus E se apega a Deus Pois a sua vida Está em jogo A sua vida está em risco A vida do seu pai Sua mãe Clame a Deus Rende a Ele Ele está esperando Ansiosamente Para que seu povo Chame em ação Aquele que podia Perdoar Uma prostituta Por cometer Adutério Sete vezes ao dia Aquilo que podia Limpar aos pecadores Mais vis E fazê-los Branco Como lírio Este mesmo Deus De história Vive hoje Para limpar Cada coração Enegrecido Pelo pecado Pelo pecado E Incredulidade Este mesmo Deus Do passado É o mesmo Deus do presente É este Deus Poderoso Que abriu o mar vermelho É este Deus Poderoso Que deu O Bolgolia É este Deus Poderoso Que venceu A batalha de mil Filisteu Com a queixaracega Na mão de um sanção E isso E aquilo E isso E aquilo É o mesmo Deus de Noé É o mesmo Deus de Sadraque Mesaque Abidinego É o mesmo Deus de Daniel Na corra dos leões Daniel ali É o Sadraque Mesaque Abidinego Na forna ardente É o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus Poderoso Que ele não quer Ficar só no passado Você está entendendo Meu irmão Preste bem atenção Nosso Deus Ele não quer Ficar só no passado Ele quer se fazer Presente Em minha vida Ele está esperando Ansioso Assim ó Olhando pra você Chama eu Chama Ora Clama Eu quero te ajudar Mas você não está me chamando Eu quero te curar Mas você não está me chamando O profeta vai dizer assim Ele é o Deus da Bíblia antiga De capa preta Suas promessas são verdadeiras Como sempre foram E é o tempo do seu povo O chamar O levantar da história Porque está escrito Que ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Ele é um Deus histórico Ele é um Deus do presente E nesses últimos dias Ele está esperando Que você o chame Que você o clame Também Para que ele possa Com o seu poder transformador Te transformar Te perdoar E te curar Ele é o Deus do milagre Ele está esperando Que nós Paremos E o chamemos Em ação Clame a Deus Desespere Irmão Diga Jesus Senhor Tenha misericórdia De mim Oh glória a Deus Ele vai fazer Que os homens Vê maravilha E cascoçar Sua cabeça E não entender Ele é um Deus do histórico É um Deus do dia presente E ele está esperando Ser tirado Da história Tire Deus Da história Põe No seu presente Irmão Tem tanta coisa Que maravilhoso Tanta coisa Tanta coisa Ele vai dizer assim Ele está esperando Você não pode chamar com seus lábios Eles não vem por serviço de lábios Ele vem por fé Não adianta só você falar e não ter fé Ele vem por fé Ele não vem por oração longa Ou por oração curta Ele não vem por repetição de palavras Porém Ele vem através de fé De uma fé Dentro de sua alma Que pode agarrar-se disso Oh glória E ele está esperando Para ser chamado Ser chamado em cena Chame Jesus Para a sua vida Para te libertar Para te curar Para abençoar seu lar Para abençoar seu trabalho Chama ele É só ele Para de ficar clamando Para presidente Para de ficar reclamando Do governador Para de ficar reclamando Do seu prefeito Dos vereadores Deputados Senadores Clame a Deus Clame a Deus Em meio a crise Ele é o teu socorro Em meio a essa enfermidade Ele é o Deus Que te sara Ele é o Deus Que te liberta Ele é o Deus presente Em sua vida Você só precisa Chamar Jesus Em cena Faça isso Meu irmão Hoje mesmo Quebra essas barreiras De incredulidade Quebra essas barreiras Quando terminar esse vídeo Você vai dobrar O seu joelho E dizer Jesus Me socorre Senhor Jesus Cura Cura minha família Me liberta Ajuda meu lar Meu trabalho Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja abençoado Meu irmão Tenha um ótimo dia Na presença do Senhor Amém Vínio